Eu sou católico, eu sou católico, não estou dizendo com isso que sou um homem virtuoso, não. Mas minha visão do mundo e do homem é uma visão religiosa. E eu sou o setanejo. E o setanejo é um sujeito meio cético. Meio cético quanto ao humano. Meio cético quanto ao humano. Eu, não sei se por isso, eu desde menino, que eu examino todas as ideias que me apresentam. Eu examino mesmo. Ninguém vem para mim com o negócio da autoridade. Eu reparo de verdade. Se algum de vocês tem outras ideias, me perdoem, não fique zangado comigo, não. Eu tenho minhas ideias, mas respeito as dos outros. Mas eu, uma vez, eu estava numa livraria no Recife e peguei um livro de Engels, um grande filósofo alemão, o companheiro de Marx, e que é muito respeitado. mas o livro se chamava A Humanização do Macaco Pelo Trabalho. Na mesma hora, eu digo, esse homem, eu não leio mais nada dele. Tem um homem que sustenta uma ideia dessa. Olha, pode dar em dizer o que quiser. Está certo? Pode dar em dizer o que quiser. Mas eu não aceito que a inteligência humana tenha evoluído a partir da inteligência do macaco ou seja de que bicho for. A diferença é grande demais. Olha, para todo canto que vou, eu carrego isso. Vou mostrar para vocês. Eu não vou dizer nem a Divina Comédia ou a Nona Sinfonia de Beethoven para não humilhar os macacos. Eu não vou nem dizer isso. Vocês vejam o seguinte. Como eu disse a vocês, eu sou um servanejo e eu sou um homem de inteligência prática e cético. Vocês estão ouvindo o que é isso? É um pegador de roupa. Está vendo? Olha, eu vou dizer uma coisa. A gente não sabe o nome do homem que inventou isso, mas ele é um gênio. Reparem. Dois ferracinhos de madeira, um ferrinho dobrado aqui de uma maneira engenhosa danada. Ele fica fechado. Quando a gente aperta, ele abre. A gente solta, ele fecha. Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Um macaco pode trabalhar. Que esse bilhão de anos que ele não fala um negócio desse. Está certo? Não faz. Não faz, não. Na inteligência humana, na inteligência humana, tem uma centelha divina que não tem bicho que chegue perto. Está certo? E macaco já nasce macaco. E gente já nasce gente. Isso é conversa, Diego. Pode vir a mãe do Papa. Eu sou católico. Pode vir a mãe do Papa me dizer que... Não foi, não é não. Não é não. Eu até posso aceitar. Outra coisa. Vocês já pensaram devagar nessa história que eles contam da origem da vida. Eles vivem penando porque não explica a origem da vida. A ciência é um pouco orgulhosa. Ela tem um complexo. Ela tem um complexo tão grande porque não sabe criar a vida. Nem sabe, nem saberá nunca. Ela chama bebê de proveito. Como se um menino tivesse sido feito em uma proveito. É nada. É feito do mesmo jeito dos outros. Porque a história que eles contam, reparem, esse copo é feito de moléculas. Nós somos feitos de células. Aí, no começo, era tudo molécula. De repente, um grupo de moléculas enlouqueceu. Enlouqueceu. E virou molécula. Virou célula. Aí as células começaram a nadar. aí foram se juntando. Foi. Aí, de repente, disse, esse mundo está muito monólogo. Vamos virar uma parte macho e outra fêmea. Foi. Viraram uma parte macho. Aí, foi fazendo isso. Aí nasceu um peixe. Aí o peixe tinha as nadadeiras. De repente, um grupo de peixe bateu as nadadeiras demais. Virou passarinho. Daí, até chegar a mão na sinfonia de Beton. É preciso mais fé para acreditar nisso do que na história de Adão e Eva. Está certo? Eu não vou atrás de conversa, não seja quem for que me abdizia. agora eu vou atrás das Agora eu vou atrás disso